O presidente disse também que o ideal de democracia do bloco deve guiar a atuação conjunta dos países dentro do Mercosul. Estou convicto de que nosso projeto de integração é ancorado não apenas em premissas econômicas, mas sobretudo em princípios e valores democráticos. A democracia está na essência do Mercosul. Precisamos reforçar ainda mais a natureza democrática do Mercosul. E atuar de forma proativa em favor da liberdade em nossa região.